Olá, sou Ana Maria Carneiro de Mello, sou mestranda da PUC São Paulo e hoje eu vim falar para vocês sobre o livro-objeto Calendoscópio de Vidas, de João Anzanello Carrascoza, com ilustrações e coautoria de Adriano Catenzaro. E eu queria também agradecer a participação no 6º Seminário Internacional de Investigação do Livro-Objeto. Para falar um pouquinho sobre os autores, vou começar a falar pelo João Anzanello Carrascoza, que ele é escritor, publicitário, nasceu em 1962 em Cravinhos, interior de São Paulo, Brasil. É autor de contos, romances e obras para o público infantil e juvenil, traduzido em muitos idiomas, como o croata, o inglês, o francês, o italiano, o sueco e o espanhol. Ganhou muitos prêmios nacionais, como o Jabuti, o APCA, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E para falar do coautor dessa obra, o ilustrador Adriano Catenzaro, ele nasceu em 1979 em Curitiba, Paraná, Brasil. Ele combina as técnicas de colagem com linguagens visuais, criando um mundo lúdico, onde tudo é reaproveitado. Os materiais, os pedacinhos de papel reciclados, tudo é reaproveitado na sua obra. Explora formas arquitetônicas e orgânicas com esses materiais. Ele utiliza lâminas, a tesoura e o estilete como forma de trabalho, como instrumento de trabalho. Explora as cores e texturas de forma que a colagem emite uma fonte de energia visual explícita. Para falar um pouquinho mais sobre Carrascoza, os elementos que ele coloca na sua obra são uma temática muito recorrente. É a temática familiar, onde ele busca como forma de expressão, uma expressão humanística, numa escrita sensível e poética. Como em obras anteriores a essa, ele busca a valorização de uma vida mínima, de uma vida de um cotidiano, algo pequeno. Em uma narrativa autoreflexiva, onde cada palavra é pensada e trabalhada a fim de produzir um efeito, tanto na forma como no conteúdo. E para falar um pouquinho de Catenzarro, ele faz com suas ilustrações, assim como Carrascoza no texto, ele reaproveita esse material para retratar as montanhas de lixo. Então, ele vai fazendo essas sobreposições com as colagens, de modo que cria essa montanha, essa montanha com esses papéis reciclados, com essas sobras de materiais que ele reutiliza. Assim como Maria, no texto, pegou do lixão o vestido de noiva, no conto 1, e pretendia vender esse vestido. Quer dizer, ele faz da mesma forma que Carrascoza trabalha com o texto. Ele faz no design. Para falar um pouquinho do texto e da imagem. Um pouquinho de texto e imagem. As duas artes juntas formam uma unidade artística mais forte. E a gente pode notar, em especial nesse livro, objeto, que um complementa o outro, e um não pode ser separado do outro. Também a gente deve começar a leitura do livro pela capa. E segundo Moebos, pular a capa e a página de rosto é como chegar à ópera após a abertura. Então, se a gente pular a capa, a gente já vai estar pulando parte da leitura do livro. E já na capa, ele traz muitos elementos da narrativa. Falando em semiótica, funcionando como um signo que contribui para o significado geral dessa obra. O livro possui um formato vertical. E esse formato vertical traz as personagens numa escala aproximada e mais humana. Mas ele também pode ser lido na forma horizontal. Aí, ele já traz a personagem como uma visão mais ampla e objetiva. E um complementa, então, o outro. Também não devemos esquecer da escolha do papel. Que, nesse caso, dessa obra, é um papel mais fino que possibilita a leitura da página seguinte, deixando um rastro como um palimpsesto. Também devemos considerar as cores, muitos elementos de cor, a linha, a forma e a textura. Todos os elementos muito importantes para esse design visual. assim, ele faz com que esse livro seja bem rico nesta parte visual. Esses elementos todos aí de muita cor, muita textura, no sentido de não tridimensional, mas a gente percebe que toda essa colagem traz aí uma riqueza muito grande nesse design visual. Falando sobre os contos, os três contos que compõem essa obra narram de um modo não cronológico a história de Maria e José, de seu filho e do relacionamento deste com seu avô, Theo. O primeiro conto, Os Catadores de Papel, utiliza o recurso visual da primeira à última frase, que vocês podem ver aí no slide que eu coloquei a primeira frase dos urubus e a última que finaliza esse conto. Na segunda frase, o autor Carrascoza aglomera 18 objetos, dentre eles latas, plásticos e comidas para compor esse monturo. Ele trabalha também a metáfora antítese com os personagens, pensamentos opostos que compõem José pensando no bebê morto e Maria imaginando o filho que ainda está por vir. então a gente pode ver a morte e vida, passado e futuro. E também a gente observa eles não só no pensamento, mas também no próprio espaço lá do lixão, onde eles também estão um oposto ao outro. Podemos ver na fonte aí a cor vermelha que ao meu ver representa o sangue do bebê morto. No fundo branco e no segundo conto que chama O Menino das Capas de Chuva então vem esse menino que é o filho de Maria e José do conto anterior do primeiro conto esse menino que já está em outro tempo, um tempo de um ano novo. Se passa a cena na praia de Copacabana no início do ano onde para quem não conhece é um evento onde para celebrar o ano novo tem a queima de fogos espetacular que as pessoas esperam praticamente o ano inteiro por essa data e trazendo também um diálogo com o texto do Anderson A Menina que Vendia Fósforos no texto do Anderson a menina não vende nenhum fósforo mas nesse conto por ironia o menino consegue vender algumas capas então tem esse tom irônico também e aí a gente vê então o conceito da intratextualidade que Bakhtin e Cristevá falou aí desse diálogo entre textos e também Carrascosa nesse conto dialoga com outras artes no caso aí a música que ele traz o samba do Paulinho da Viola que desperta no menino toda a memória do avô do avô já falecido ele utiliza nesse conto a cor roxa que ao meu ver também representa a transmutação algo de elevação espiritual E o terceiro conto o velho estivador o velho o nome é Tel é aquele que vem de Deus ele é o pai de Maria do primeiro conto e o avô do menino do segundo conto ele é um ex-estivador que agora ele passa a cuidar das rotinas diárias da sua casa e aos sábados ele vai a uma roda de samba com o seu cavaquinho debaixo do braço e lá quando ele chega ele é homenageado pelos amigos com a música do Paulinho da Viola a mesma música do conto anterior esse a gente também vê aí então a presença desse diálogo entre entre as artes no caso aqui a música e o conceito de intratextualidade está presente aqui porque aparece os elementos do conto anterior e de outras obras também do Carrascoza como o tema da morte né que é recorrente em suas obras aqui a morte é representada por Théo a morte de todos com um fim inevitável da vida a tipologia é representada aqui pela cor verde e é trazida como ao meu ver uma fonte de esperança esperança de algo que pode estar por vir melhorar a humanidade os três textos de Carrascoza ligados entre si pelo elo familiar formam um calendoscópio de vidas tanto no texto quanto no formato do livro basta girá-lo para os fragmentos de vidro deslocarem-se de suas paredes internas formando diferentes imagens como no design as imagens são coladas umas sobre as outras formando algo novo como vidas únicas que se formam com essas possibilidades então muito obrigada e espero que tenham gostado desse livro maravilhoso tchau